O aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, é um dos mais movimentados do Brasil. E a proposta para ampliar a sua capacidade vem dividindo opiniões. A gente lembra que Congonhas vai a leilão na próxima quinta-feira. Por essa razão, vamos conversar a partir de agora com o Gésner Oliveira, ele é economista e também professor da GV. Aqui eu agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Daniel. Um prazer estar aqui conversando com você e aqui com os ouvintes de JP News. Muito obrigado pela gentileza. Vários assuntos para tratarmos. Mas para começar, eu gostaria que o senhor compartilhasse com a gente a sua avaliação em relação justamente aos impactos macroeconômicos que essa operação pode causar. Quais incrementos previstos caso essa ampliação seja concretizada? Olha, o investimento na infraestrutura aeroportuária é positivo, é algo bom e necessário. E é claro que o aeroporto de Congonhas é o aeroporto da maior relevância, foi o quarto mais movimentado no ano passado. E o Brasil precisa, evidentemente, desse verdadeiro hub para a malha de aviação no país. Agora, é preciso cuidado para que essa ampliação ocorra concomitantemente com a ampliação de investimento. Uma preocupação que você tem é que haja uma ampliação, haja uma elevação do número de voos sem uma contrapartida de infraestrutura adequada. Isso naturalmente cria problemas, cria problemas de dificuldade de movimentação de veículos, os serviços para os usuários, cria problemas de ruído e cria problemas de atrasos. Então, é preciso que as coisas andem juntas. É um aeroporto da maior relevância econômica, social. Ele precisa realmente ter essa simultaneidade entre investimento e volume de carga, volume de passageiros. O senhor bem lembrou, né? Essas questões de segurança e infraestrutura vêm sendo amplamente debatidas. Inclusive, organismos que reúnem moradores ali da região tentaram até barrar o leilão sob o argumento de que essa ampliação impactaria demais na qualidade de vida, também o meio ambiente e que a região não comportaria esse tipo de ampliação. No final das contas, com a experiência que o senhor tem, o senhor entende que esse leilão vai adiante ou os moradores, de alguma maneira, vão conseguir uma liminar para travar esse processo? Ou é preciso que os atores envolvidos nesse processo de ampliação assegurem justamente essas condições aos moradores ali daquela região da Zona Sul? Olha, Daniel, é claro, uma decisão da Justiça, a gente não pode prever exatamente, né? Vamos aguardar a decisão, mas eu tenho a impressão que o leilão é algo positivo, porque o leilão prevê investimentos elevados, são investimentos mais de 5 bilhões de reais e naturalmente o aeroporto de Congonhas será o receptor de grande parte desses investimentos. Há uma grande expectativa em relação a essa sétima rodada, na qual Congonhas é incluído e mais outros 14 aeroportos em 3 blocos. Então, é muito importante haver a maior participação do setor privado investindo de uma maneira que a Infraero, historicamente, não conseguiu investir na escala necessária. Agora, é preciso que tenha uma boa regulação no sentido de não haver um número de voos excessivo nem um uso da capacidade de qualquer aeroporto, mas em particular no aeroporto de Congonhas, que esteja além da infraestrutura. Então, aí, eu acho que a ANAC tem um papel fundamental, a Agência Nacional de Aviação Civil, no sentido de regular, no sentido de estabelecer regras compatíveis com aquilo que você bem apontou, com o máximo de segurança, com a pontualidade, com, digamos, uma harmonia com a vizinhança. Eu acho que é possível encontrar esse equilíbrio. Eu acho que também não se trata de deter o avanço de Congonhas, que é muito importante, a realização desse leilão é muito importante, mas, obviamente, se trata de ter regras, de ter uma sensibilidade para esse equilíbrio que precisa haver entre investimento e o uso da capacidade instalada de Congonhas. Com certeza, e mesmo porque, né, professor, há um limite para essa ampliação, já que, salvo engano, o aeroporto tem, inclusive, um horário específico para funcionamento, é um horário restrito, né, ele não funciona 24 por 7, né, em alguns horários, sobretudo na madrugada, os aviões não pousam nem decolam. Agora, é importante também a gente levar em consideração que, em muitos momentos, ao longo das últimas décadas, nós pudemos observar vários políticos, gestores e especialistas ventilando a possibilidade de fechamento do aeroporto, justamente porque entendiam que, em algum momento, seria necessário ampliar a operação e aquela região não comportaria esse tipo de movimento. Então, eu me lembro, em diversas ocasiões, alguns políticos falando que o aeroporto poderia ser deslocado para uma região mais afastada da capital paulista, algo que já acontece com o aeroporto internacional de Guarulhos. Por mais que se faça um investimento pesado no campo de infraestrutura, que eles mudem um pouco as condições ali da região, mas qualquer ampliação não será algo que vai mudar demais, porque, fisicamente, o aeroporto tem suas limitações. De que maneira o senhor enxerga esse investimento e também essa ampliação? Será algo bem restrito, né, professor? Olha, Daniel, na verdade, o aeroporto de Congonhas é um dos aeroportos mais importantes do país, mais movimentados do país e continuará tendo um papel fundamental. Você apontou bem que, digamos, a gente olhando para as próximas décadas, é claro que, se tratando de uma zona muito urbana, é claro que há limitações para essa expansão, mas ele continuará sendo um aeroporto da maior relevância. Então, é preciso ter uma visão global e olhar o conjunto das alternativas dos aeroportos, como você mencionou, o aeroporto de Cumbica, também o aeroporto de Viracopos oferece alternativas. Então, é preciso essa visão global para assegurar sempre, em todos e em cada aeroporto, uma adequação entre a sua utilização e a sua capacidade. Com investimentos, e há investimentos previstos no edital para essa sétima rodada, etc., é possível você garantir um bom funcionamento do aeroporto, garantir que o aeroporto responda à sua enorme importância que ele tem para o Brasil, para a região sudeste, para o Brasil como um todo. Então, ele continuará sendo um aeroporto muito importante, é uma, do ponto de vista empresarial, um investimento muito interessante, mas é preciso sempre manter esse equilíbrio. Uma coisa que você apontou bem, é preciso separar a decisão técnica do regulador, das agências técnicas, de decisões meramente políticas. Eu acho que a gente tem que manter, em todos os serviços de utilidade pública, mas, em particular, um serviço tão sensível, onde a segurança é tão fundamental, é preciso ser muito técnico, garantir esse rigor técnico, e, ao mesmo tempo, entender a importância econômica e social desse aeroporto tão importante para a economia brasileira e para a economia do sudeste. Com certeza, ele está numa região nobre, muito estratégica, e ele recebe voos de todas as partes do Brasil, então, ele tem uma função muito importante. E eu me lembro que, à época, também, ventilava-se que essa era uma ideia também de muitos grupos poderosos da construção civil que viam ali a possibilidade de você criar uma nova região, um novo bairro. Enfim, isso acabou não avançando, e agora nós discutimos justamente a ampliação do aeroporto. Agora, professor, certamente as companhias aéreas têm um papel fundamental nesse processo, elas são interessadas e também vêm nessa ampliação a possibilidade de melhorar os seus serviços, né? Sem sombra de dúvida, porque, na medida em que o aeroporto funcione bem, e que ele ofereça várias oportunidades, o desenho das malhas das diversas companhias fica melhor, há mais alternativas para os consumidores, para os usuários, né? Isso é muito positivo. O que nós queremos no Brasil, um país de dimensão continental, é que o transporte aéreo seja o mais eficiente, o mais barato, que seja o mais moderno, né? Que ofereça todas as condições de segurança. Isso é essencial. E daí a importância, né, Daniel, do investimento privado. Nós precisamos manter um ritmo de investimento elevado para que as infraestruturas aeroportuárias sejam cada vez melhores, cada vez mais seguras, mais adequadas à sua vocação. É claro, o aeroporto de Congonhas não tem mais, como teve no passado, uma característica de aeroporto internacional, mas ele é crucial como um dos centros nervosos, aí um dos hubs para vários voos e várias malhas domésticas. Então, é preciso manter esse investimento elevado e, paralelamente a isso, uma regulação muito técnica, muito transparente, muito segura, para que você realmente obedeça as regras de um lado de segurança e, de outro lado, as regras do ponto de vista de concorrência, inclusive entre as empresas aéreas, assegurar diferentes alternativas para o consumidor. Então, isso é bastante importante. Tem que ser feito com muito critério, com muito cuidado. É um segmento que precisa ser regulado de forma muito criteriosa para que ele funcione bem. É isso, a ampliação do aeroporto de Congonhas em destaque nessa entrevista especial com Gésner Oliveira, economista e professor da FGV, a quem eu agradeço demais pela participação. Professor, bom dia ao senhor e volte mais vezes à Jovem Pan News. Será um grande prazer, foi um prazer muito grande conversar aqui.